Música Sem querer, por aí, sem querer Paraparapaparapá, como uma vida no mar Sem perguntar, por aí, neste sentimento me elevar Pra onde já estive com você Você sabe, meu bem, que a saudade me faz dar Foi bom, mas também o tanto que não deu tempo de ser Mas não me prenda a realidade De que um dia voltarei a ter você Mas não me prenda a realidade De que um dia voltarei a ter você Te cantar, te cantar, te cantar, te cantar Hoje em dia, se sobraram meus ouvidos Pensamentos que não foram antes Mas de muito que às vezes gostaria Ainda não tenho te conhecido Dizia que você já é eterno quando doido Nessa eternidade Não virou nenhum se fundou Você, nenhum se fundou Como uma onda no ar Sem ver, não dá por Sem ver, deixa o sentimento me elevar Pra onde já estive com você Como uma onda no mar Sem perguntar, por aí, deixa o sentimento me elevar Você sabe, meu bem, que a saudade me faz mudar Como foi bom, mas também o tanto que não deu tempo de ser Mas não me prenda a realidade De que um dia voltarei a ter você Mas não me prenda a realidade De que um dia voltarei Muito obrigada Essa noite fechando a Nenhum Segundo É uma música de autoria própria Está disponível em todas as plataformas digitais Quem tiver interesse, quiser pesquisar Claro, é tudo no Spotify, na Apple Music, no Deezer Em tudo, tudo, tudo no teu lugar De Nenhum Segundo Entra com a sentimento flex Ficarei muito, muito feliz